Eu tô numa loja dos jardins que você conhece já há muito tempo. É a Gerro, moda com qualidade e você pode comprar neste domingo sob medida e receber na sexta-feira. Aguenta as pontas que eu vou mostrar pra você. E a Gerro, com betão, tem algo que você não acredita no preço e na qualidade. Essa bermuda, que tecido que é? É popeline. Olha o padrão. Fashmire. Quanto? 1.900. 1.900 somente. Olha só, da Santista, é o Sol Sol. Sol a Sol, pinturado. Quatro cores, por quanto? 1.500. 1.500, a calça muito bonita mesmo. Semibag. 1.500 cruzeiros. Tem aqui essa camiseta em linha. 100% algodão. Olha só que modelagem. É leve, gostosa no corpo. 3.000. 3.000. Listada ou? Lisa. Ou lisa. E veja só o conjunto que faz com essa calça de linho da Brasperola. Veja só. Quanto sai a calça de linho? 5.000 em duas cores. 5.000 em duas cores. E veja só. Vem cá, Betão. Esse paletó aqui, nesta cor, isso aqui é linho puro. Quanto sai do blazer? 25. 25.000. Pode ser dessa cor ou então azul marinho. Botão em osso ou botão dourado. Só 25.000 cruzeiros. Os calçados, olha o conjunto. Antes saía por 18.000. Tá saindo por quanto agora? 8.000, Kit. Cinto mais o calçado em pelica. Agora sob encomenda para a brota. Olha só. Regatinha em seda javanesa. Curtinha. Ou então alonga. Apenas 2.900. Todos esses tecidos sob encomenda. Encomenda domingo. Recebe na sexta-feira. Só 2.900. E para você, garotão, senhor, camisa em tricoline. Sob encomenda. Quanto? 5.500. 5.500. E você encomenda aqui, ó. Escolhendo o tecido que você quiser. 5.500 sob medida. Os 15 primeiros que encomendarem, levam uma gravata importada. Os 15 primeiros. Gerrou. Fica na Lameda Itul 1232 com a Doc Lobo. Anote o telefone 8529422. Promoção que só vale para o domingo das 9 às 18. E aceita cheque para o dia 10. Certo, Betão? Certo. Vamos lá. Valeu.